Vai meter pro gol! Desarmou o adversário e saiu com ela! Lançamento por entre a defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. É, acabou o espaço dele. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Decidiu jogar pela ponta. Belo drible, enganou a marcação. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Abriu o jogo lá na direita. Meteu a bola ali na ponta. Abriu o jogo pela ponta. Lucas. E ele recebe em boa posição na ponta. E é escanteio. Chegou bem, recuperou a bola. Voltou muito, voltou pra ajudar a defesa. Essa é a disposição de marcar, atacar, acertar, cruzar. A batida! Pra fora! Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tivermos sorte. Não já pretendemos. Escate em boa a bola. Tenta no ar! 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 KIÁRO p Владim mar! Chegou na marcação e recuperou a bola Desarmou o adversário e saiu com ela Lucas Os times estão se estudando neste início de partida Tentando achar o melhor caminho para o gol A metida de bola Eles já recuperaram a bola de novo Procurou alguém ali na...